E no vídeo de hoje você vai ver... E você aí, Topinha, já sabe quem são os jogadores do time do carro? Isso mesmo, aqueles jogadores que tem vários misteriosos com o nome de carros. Vamos falar e mostrar tudo pra você agora nesse vídeo, tá? Imperdível. E o Dante, meu parceiro, vai assinar algum contrato? Bem, vamos falar sobre isso agora também, meu parceiro. Estão querendo, Topinha, a calda noise? Como assim? Algumas disputas de carro que você vai entender também agora. E o Nobru, Topinha, que ficou nervoso ao quase vazarem informação em sua live. Você vai querer ver isso. E você se lembra da Pro League, Topinha? E a máfia que acontecia nela? Pesado, hein? E, inclusive, tem misterioso na equipe da fase do P. Qual é a suspeita sobre esse jogador? Então, já sabe, né, Topinha? Deixe o likezão, se inscreve no canal que vai ter muita coisa. Pô, se inscreva aí, hein? Um a um milhão pra esse ano, conto com você. Últimas vagas, Topinha, para o meu diário que acontece agora, meu parceiro. Então, se inscreve, tá bom? 120 reais de premiação, 10 reais apenas por line. Sua chance, hein? Vai lá. Aviso rápido, tá bom, Topinha? Final de semana aí é meu aniversário, então eu vou dar aquela relaxada, aquela descansada. Mas que ganhei um presente é vocês, tá bom? Separei um vídeo aqui muito top, muito bom. Então, curte aí, tá bom? Que o presente, como eu disse, é de vocês. Deixa o like e vamos começar. Boca, pensa aí, Boca, ó. Nesse ditado. Ó, pensa bem, tá bom? Não, de boa, posso falar? Ó, tu me ama porque tu me ama? Ou tu me ama porque tu me ama? Tem duas opções, é, fala aí. Uma sete e uma errada, né? É, uma sete e uma errada. E aí, Boca? A segunda. A segunda. E a Copa Marionese, Topinha, parte 2, está por vir, né? Season 2. E o Danço Topinha aqui fez uma viagem para onde estava indo. Ribeirão Preto. E ele até disse, chega aí bem sim, agora eu vou tentar dormir, porque logo cedo tem um compromisso. Colocou ali o mouse, colocou ali o emoji da mão assinando alguma coisa. E disse, boa noite pra geral. O que é que ele quis dizer quando se referiu a isso, Topinha? Análise, hein? Mais uma cena, Topinha, deplorável aí de esportes. Uma cena aí de um jogador de Valorante, tá bom? Não é Free Fire, é Valorante, mas envolve a todos nós. Olha aí o que ele falou em sua live. Que uma bag? Que nada, mano. Que pera. Tem uma reina aqui pro lado também. Pô. Medroso da pô. Isso virou assunto, tá bom? Várias pessoas mencionaram, ó. Ele virou top no Twitter aqui, ó. Virou tênis top. Até o momento não se pronunciou, não falou nada. Existem várias marcas que patrocinam o cara. Pesado, velho. Pesado. E como fica a situação entre Santos e B4 e amanhã a LBFE? Ele é só em um grupo que a gente cai junto, então. Tem um grupo que o Santos cai nas três calças sozinho. E tem um grupo que a B4 cai nas três calças sozinho, tá ligado? Aí é aquela coisa. Tem que ver quem pontua mais por lá. Porque as duas equipes estão saindo prejudicadas no grupo de cal de queda. Bom, a diminuição das granadas, não sei. Assim, acho que é isso. Vai jogar ele, vai jogar ele. Eu não reclamo de nada não, troca. Porque botaram o joguinho na joguinho, já era. Isso é um reclamo de falta de treino. Se deixar sem treinar, eu reclamo. Mas se botar um dinossauro no Free Fire, que você vai matar. Só deixa eu treinar primeiro, matar o dinossauro. Cadê as 20 balas de ápio? Já falando da Série B, a Garena até o momento não autorizou os jogadores de se inscreverem e trocar o nome. Disse o Walter XL, coach do Cruzeiro. Ainda assim, segue a tabela topinha da Série B. Black Dragons, Ostrutas e Legends Games. No outro grupo, Medellin, Votes e Autos Games. O Flamengo está chegando. E no terceiro grupo, New Game, Amazon Clips, Immortal, Força. Immortal é a fila do Grêmio. DT Games ali, que é o Cruzeiro, está chegando também. Muito, mas muito complicado, velho. Série B está disputada demais. E o Luka Topa, veio para São Paulo para gravar alguma coisa? Vai ficar até que dia? Mano, acho que até o final do mês, provavelmente. Fala, Pitbull! E tem jogador misterioso, Topinha, na equipe da Fazio P. Marcão ali, o Manager está participando. Já tem até o usuário, com Fluxo Back, Fluxo Sense e Fluxo Strawling. Já o misterioso da B4, o Luce diz que ele é muito conhecido. E o jogador é Rush. E até o momento, Topinha 100, pistas para quem é esse jogador, né? O que é que você acha? Jogador da B4, misterioso. E aí, meu Topinha, Copa, NFA está de volta. Todo o calendário do NFA está lá no meu site, tá bom? Eu estou deixando o link na descrição para você acompanhar e saber de tudo que está rolando. Outra coisa boa também, Topinha, a seletiva da Ryze. Tudo também está no site. E aí, eu tenho o sete. Vai ter um 4x4 em série pack com qualquer time que vier jogar com nós, mas não guardar com a pack. Já estou localizando que a gente está. Já põe. O Dello até disse, não sei se falam, deixo vocês descobrirem em relação ao Kaique. E o Nobru, Topinha, já menciona aí o anúncio do Flux. Coisa grande que está por vir. Tropa, aqui na Twitch passam alguns anúncios para vocês, tá ligado? Mas lembrando todo mundo aí, mano. Geral que é sub, não tem anúncio, tá ligado? Eu não sei se vocês estão falando do anúncio da Twitch ou se é o anúncio aí de... Ave Maria. Mas ó, vamos lá então. Vou dar o papo reto e sincero aqui para vocês. Eu tive uma reunião ontem. Tive uma reunião ontem. E o anúncio que vocês querem vai sair até o final desse mês, Tropa. Hoje é dia 17. Então temos aí 13 dias para soltar um anúncio até o final desse mês aí, Tropa. Fechou? Então vamos estar preparando aí o anúncio. Então coisa boa aí. Não é só o anúncio não, viu Tropa? Não é só o anúncio não. Tem muita coisa aí para ser anunciada, meu parceiro. Sabe, Ana... O mesmo Tropinha deu uma entrevista. E nela ele soltou também outro spoiler. Aquilo que a gente já estava com suspeita, né? Olha só essa parte onde tem dizendo ali. Nobru também confirmou que a organização irá expandir para outros esportes. E anunciar um time de Free Fire para o cenário de emulador na emulação para PC do jogo mobile. Então, Tropinha, é isso, né? A gente já tinha aquele boato agora mais do que confirmado. Fluxo Emulation. Do... O carro do... É, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Do Monsterioso? É o carro do Monsterioso. Olha, amigo, amigo. Eu tenho que trazer o carro do parceiro lá. Do... O carro do... É, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Repara bem, pois o mesmo ficou nervoso. Onde quase estava vazando aqui algo. Presta atenção. Boquinha! Fala, xixi animal! Ah, menino da bike chegou. Oh, peguei... Peguei lá naquele fone. Cadê? Você está usando a mão? Sabe como esqueci no seu carro, Bujeja? Valeu, Tropa. Quase no canal lá e tamo junto. Vamos que vamos. O apoiador do Red 7. Nossa, eu ia falar de quem era o carro agora. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que vacilar, minha... Calma, devagar. É o carro do... Do Coisa, é do... É, vai para o meu carro. Ah, desculpa, amigão. Se vazar vai tomar processo. Amigão! Amigão! Peguei lá naquele fone. Cadê? Você está usando ele, não? Sabe como esqueci no seu carro, Bujeja? Valeu, Tropa. Quase no canal lá e tamo junto. Vamos que vamos. O apoiador do Red 7. Nossa, eu ia falar de quem era o carro agora. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que vacilar, Bujeja. Calma, devagar. É o carro do Coisa, é do... Cala a boca, Racha. Ah, desculpa, meu. E repara bem agora nessa ideia. Pois a namorada do Dionys postou um TikTok do mesmo. E um comentário do usuário tinha a seguinte mensagem. Já já ele está na Laude. E a própria curtiu. Você consegue ver ali, ó. Curtido pelo criador. Inclusive, ele tem até o nome da mesma na build. Então, a chance de ser ela, né? O usuário aí do TikTok é muito grande. Nós e Dionys. Eu acho que todo mundo quer isso, né? Falar misterioso da BD, olha só. Essa aqui é a skin usada pelo misterioso do Grand Slam. E essa aqui é a skin usada pelo Next. Eu sei que já foi explicado que não era ele, né? Mas, cara, parece muito. Tanto a habilidade como a skin do jogador. Até em certo momento, o Luka não comentou nada sobre. O que eu achei muito estranho. É o próprio Dionys e o Next. Mas o engraçado nisso tudo, tá bom? É que eles estavam com marcações parecidas com a que a BD faz, né? Em campeonato. Isso aqui é um pouco estranho. Mas o batismo é desempenho da equipe. Ainda tem muita coisa pra melhorar. Quer um tiro livre, pô? Tiro livre ou tiro livre. Já em outro momento, ele disse o óbvio, né? Que não pode. Seu time tá no campeonato, tá ligado? E tá jogando, foi igual na época da Liga das Estrelas, mano. Na época que acabou, quase ganhou, mas perdeu pro equipe X. Ainda assim, tu não tem essa história aí do Grand Slam, do misterioso. Eu fico com o pé atrás, hein? Sei não. Eu acho que eles jogaram. O que vocês acham? Eles tomaram uma porrada de 150 pontos. Perderam o campeonato que tava na mão deles. Mas claro que não pode. Quem lembra, lembra, mano. É, alguma coisa assim. E o Igor X, Tropinha, saiu da Netshoes? Tudo indica que sim, hein? E aí, imaginei, jogador da Line e da Base, né? Time do Edizão. Mais uma hipótese, hein? E aí, Tropinha, vamos falar agora sobre o time dos carros. Prepara que agora vem bastante conteúdo, meu parceiro. Primeira vez que a gente vai estar mencionando aí sobre esses jogadores. Vocês já sabem quem são eles? Olha aí o que aconteceu na live do Luka. Isso aí, hein? Toma. Toma uns 5 peitos ali. Aí, esses caras atropelam. Esses caras que tá chegando aí, ó. Olha. É os carros, é os carros. É mesmo, olha. Estou atropelando todo mundo, moleque. 4, 8. Eita. 4. Eu tô olhando o mesmo. 19 kills, moleque. 19 kills, os caras atropelam. É os carros, pô. Oi. Esse BMW aqui é o pique Luka, lá. Um pneu às costas e dois novas. Hum, conheço. Mano, esse GTR... Todos os amouco. Mano, mano. Olha isso, Braddock. Pedi um hambúrguer pra minha mãe. Manda um código em Luka lindo. Arroba, mandou o arroba do Insta, falou, te passo o ID lá. Caso gravou o lugar, falou, ah, da próxima vez eu peço o código, cara. Sacanagem. Vou mandar, mano. Vou mandar quando acabar, vou esquecendo. E esse time dos carros, só que a gente tá disputando cal com a noise. Praticamente, mesmo as cal, né? Quem é que tá por trás disso tudo? Você sabe? Não é difícil, né? Não, tá pulando primeiro. Eu vou pular em cima. Hoje tem quebra de cal, é? É, tá vindo para. Sim, acho que tem quebra de cal, hein? Então, vamos simitar o Nex. É, mano. Ah, já sei. É os carros, é os carros, é os carros. É os amigos do carro. É os carros, é os carros. Hum, acho que eu vou morrer no paraquedas. É os carros. Topei 90 aqui. É os carros, é os carros. Tem que matar no paraquedas. Tem mais cara lá embaixo. Tem dois esquadros lá embaixo. Dois esquadros lá embaixo. Eu venho lá embaixo. Mano, já pega... Manda aqui esquerda pra não subir. Pega visão. Já pega aí na ponta das escadas, sem dar a chance dele subir. Vou pegar a direita. Sem dar a chance dele subir. Cada um marca. Um esquerda, outro direita. Vai lá. Que eu tô sem arma de coisa ainda. Eu vou marcar a direita. Vem na esquerda, esquerda, esquerda. Vou lá pra esquerda, mano. Fica na direita aí que eu vou ficar aqui na esquerda. Vem, vem, vem. Geralmente a gente joga negativa às vezes. Tô sem arma de rush nenhuma. Ah, tem aqui já. Baixo. Tá subindo. Não, tá embaixo, querendo subir. Deu bem um aqui embaixo. Tenta finalizar. Acho que tem mais um. Salvando ele. Tá salvando, salvando. Tem um lá atrás do muro. Tem que quebrar o gelo, mano. Tá querendo subir a escada da esquerda já. Olha a porra do gelo ali. Subindo, subindo, subindo. Já vi, já vi. Já rushou. Rushou não sei, Luca. Rushou em você. Rush não, do que é um bom. Rush aqui comigo. Finaliza, finaliza e joga. Calma. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo. Você tem sim, você tem sim. Você tem outro. Vambora, brother. Trembala comigo, trembala comigo. Vou pegar. Aqui no meu corpo, meu corpo, meu corpo. Vambora, bora. Pega ele. Rushu nele. Pega, pega, pega. Vambora. Finaliza, finaliza. Bota finaliza o outro, bota finaliza o outro. Fiz o token. Dá cover aqui, dá cover aqui. Joga junto agora na esquerda. Vai subir essa casa aí, Bersi, eu acho. Joga comigo aqui, sem nada. Bora, gente, eu vou quebrar ele. Calma, calma. Não, já correu. Não, não. Correu, f***. Bora caçar ele. Vambora. Caçar esse carro, mano. Dei três carros, mano. Só perdi uma kill. Eles vão cair com nós de novo, mano. Já abre e pula. Abre e pula. Abre e pula, então. Vai cair na primeira ou na segunda pirâmide? Mano, cai colado, cai grudado neles. Vão porradia. Não me pulou, não? Não, mas quebrou, viado. Ah, botei que lá à toa não, né? Ah, calma. Botei só pra pegar um de porrada. Juro pra tu. Tá maracinho. Eu vou cair colado com eles. E, cara, minha cadeira rebaixou? Eu vou cair grudado, mano. Minha cadeira rebaixou, viado. Fala balada aqui em cima. Futei de novo. Oito que eu fico aqui em cima. Recorrei. Fui pra tu, fui pra tu. Costa, também das costas. Deitei um. Deitei quadro mesmo. Ah, chegou. Chegou os carros. Falei os carros. Deitei um por cima. Ah, não. Moleque. Tá me aqui, pô. Nós quebrou muito, mas eu tenho problema aqui. O pai meteu o da move e botou pra F, viado. Ainda jogou bem, pô. O problema foi que eu saí da casa ali de maluco, mano. Mas tava quebrando todo mundo de dual. Pô, seu maroto, fico paradinho ali, mano. Deu medo, hein. Salve o geral. Fui a dos carros. Os homens é meio imparável, mano. 5, 4, 2, 2. Eu acho que eles não perdem no 4v4, não. Não tem que te atete. Só pra nós. E aí, quer que eu passe o número daqui? O cara aqui é pô. Pô, tu tem o mercado. Ah, me passa o número depois. Eu mando mensagem. Vou mandar. Selecionei ele, ele vai ter uma fotinha. Manda o Insta dele. Deixa eu ver se eu acho o Insta dele. Caralho. Ah, não. Finaliza. Os carros quase... Aplicou, hein. Botou o da cara que eu estrei contra o meu. Aplicou. Aquele é lixo? Ih. Não sai o tira. Reportar, tá muito bom. Não sei se muito boa. Bem, como você viu aí, deu pra mostrar bastante eles, né? Em trocação. Aparecendo aí do meio pro final do jogo. Mais uma coisa que me chamou a atenção. Foram várias suspeitas. Onde o Bak estava jogando ali por 3 horas em seu Discord. Mas o mesmo não estava online, meu parceiro. Dentro do jogo. Continuando. Quem estava online? O Audi RS. A principal suspeita é que o Audi fosse o jogador Bak. Isso mesmo. Não sei se você vai conseguir ver bem, mas o Tuzin tem ali adicionado um jogador chamado Audi RS. O Tuzin é muito amigo de quem? Do jogador B4K. Ou Bak, como a gente conhece. E as pistas começam a melhorar cada vez mais sobre esse time. Quando um usuário, o Patrick Futsal, meu parceiro lá no Instagram. Me manda a boa, tá bom? A Copa Chapecoense aí. Inclusive ele me manda um minuto específico da line dos carros jogando. Isso mesmo. Eles estariam jogando esse campeonato. Mas por qual time? A situação piora quando o usuário remove o vídeo do YouTube. Eu fiquei sem entender nada, cara. Por que removeram aquele vídeo no campeonato? E aí eu fui logo na tabela, Topinha. Segundo dia de campeonato, estavam lá várias equipes. E aí pensa bem, qual será a equipe em que participou o time dos carros? Qual o nome da equipe que foi usada? Logo em seguida eu comentei, o time do Bak está em que posição? E a informação que eu queria foi exatamente essa. Não sei se posso soltar esse spoiler. Ou seja, existe sim o time do Bak e ele está jogando esse campeonato da Chapecoense. Mas por qual equipe eles estariam jogando? E não demorou muito para perceber que a equipe que estava sendo ali usada para participar do campeonato era a equipe da Dragões, que está atualmente na quarta posição do campeonato da Copa Chapecoense. Fiquem agora com as imagens, ou melhor, o áudio e também com as imagens disso que eu acabei de falar. Não, já consegue colocar mais um jogador ali no chão. Já dá uma vantagenzinha, né? Agora ficou 3-3, está mais justo. Está mais justo o jogo. Dá para ir, dá para fazer, hein? Dá para levar. Cadê o... Mandou bem aqui no ruchadão, foi para cima. Agora só fica a Amy Crying aqui no jogo. Vai tentando colocar. Que isso? Complica, complica agora. Mas consegue levantar ali seu parceiro. E agora vai ficando, ó, justo. O negócio aqui, ó, está quente. Está nervoso. Bora que bora ainda. Está de olho, está querendo pegar ali. Tomou o babalho e vai sendo eliminado. Já dá vantagem para dragões. Dragões agora está querendo pegar esse bui, hein? Dragões está querendo buscar esse bui, hein? Olha o Clare. Amy Clare. O Clare. Amy Clare aqui vai chegando. Olha esse poche. Já manda muito bem. Vai eliminando a equipe Angels. Já tirou tudo. Está querendo levar esse título. Está querendo aqui pegar o top 1 de hoje. Bora que bora. Já consegue ali pegar também. Já manda. 150. Já manda aquela bola perfeita e vai eliminando. Só fica agora um jogador que é o Thanos. E está difícil para o Thanos e vai ser eliminado. Não teve como. E é boia. Boia. Sim. Saco. Que jogo. E aqui, Tropinha, só a confirmação do que eu já havia falado, tá bom? Estão jogando pela Dragões, o time dos carros. Outra coisa. Por que privaram a live? O que é que estariam tentando esconder? O tempo lá que mencionaram, Tropinha, foi exatamente essa clipada aí, tá bom? A equipe deles amassando. Inclusive, finalizando aí a partida com os dois jogando de Alpe. Tanto o McLaren como o jogador Posh. Isso mesmo. Mas calma. Se você acha que acabou, ainda estamos na metade da história. Garam, Tropa. O que que foi? E amanhã tem mais. A partir das 16 horas da tarde. E com certeza... Aproveita, Tropinha, e já deixa o like, tá bom? Isso me ajuda demais. Esse conteúdo hoje veio de extrema qualidade. Deu muito trabalho. Recompensa aí, pô. E aí, Tropinha, virou pessoal. A partir do momento, o cara colocou ali meu nome. Olha só. Já o GTR colocou radioativo, mano. Bora continuar o vídeo que agora vem coisa boa. Eita, com a atualização e aí a primeira vez. Então, acontece esses probleminhas mesmo. Então, hoje, perdoa a gente, tá bom? E na próxima aí, a gente vai estar voltando, inclusive. E só pra confirmar mesmo, tá bom? Hoje, eles vão querer a cauda central, Tropinha. Isso mesmo. A gente vai ter um spec aqui, em breve, né? Que também é mais de boa. Aqui, a gente vai ver o mapa. O pessoal aqui, ó, do slot 2, vai caindo já em chip, né? Apostando no Macau. Mas aqui, ele vai caindo em Keraton, ATG aqui, ó. O que acontece? Já na cauda bermuda, acredito que pique, tá bom? É a cauda deles. Sim, acontece. Agora tem que correr um pouquinho atrás. A gente tá na terceira, que é... Tá pro slot 9, que alguém mandou bala neles aqui. Alguém falou, fique esperto enquanto eles sobem. É a MC Claren. MC Claren, Fusquinhas, Porsche e Aldiers. Aldiers. Como você acabou de ver, Tropinha. Em um momento, o time pegou a cauda de pique. Em outro momento, a cauda central. Nisso tudo, entrou o jogador Fusquinha, meu parceiro. E saiu ali o Lamborghini. Olha só. Ou mudaram o nome, né? Tem que ver pelo ID. Mas até aí, eu reparei uma coisa. O Tuzinho, ele estava em line, jogando GTA há um bom tempo. A live dele ontem foi enorme, cara. Mas aí, quem são esses jogadores fora o Bach e o Sims, né? Que a gente já sabe. O Bach já mencionava em seu Twitter. Daqui a uns meses, acho que consigo o arroba Bach no Insta. Qual vocês acham melhor? O mesmo já conseguiu mudar, Tropinha. Se era lá o de Bach, agora tá Bachzera. Agora, o usuário me mandou isso aqui. Olha só a loucura. Sua conta Bachfux está suspensa no momento. Meio que derrubaram essa conta do Bachfux. Foi isso que o cara me disse. Ele não tem mais esse usuário, né? Muito análise pra isso aqui. Então, aleatoriamente, chega o jogador Sprawler e comenta isso no Twitter. Olha só o horário. 11 horas. Mais ou menos pós o término do campeonato da Chapecoense, meu parceiro. Coincidência? Acho que não. Outra pessoa, um pouco depois, tweetou também do nada que estava muito feliz. Qual o motivo do Moisés Nogueira, vulgo o AVG, está tão contente dessa forma? Estou no Rio de Janeiro, ainda? Estou no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Em breve vou botar pra São Paulo. Estava puxando um churrasquinho com a família. Isso mesmo, Topinho. O AVG é cotado como coach da equipe dos carros. Outro jogador também, o Splash. Que, ó, 3 da manhã, a 3 horas atrás, então, mais ou menos ali por volta da meia-noite, ele postou esses stories. E ele disse, visão, Topa, desculpa, está sumido aqui. Estou treinando umas paradas em off. Dormir agora. Amanhã tem foto no feed se pá. Então, bate muito com o horário em que acabou o campeonato da Chapecoense, né? É outra suspeita aí, o Splash. E repara também no horário que eu tirei esse print, Topinho. Então, mais ou menos 25 minutos atrás, o Manomex abriu sua live, meu parceiro. Ou seja, quase 2h30 da manhã, o moleque abriu live ali. Um pouco tempo, bem depois do campeonato da Chapecoense acabar. O que também torna o jogador aí outro suspeito da line dos carros. O mesmo já está bastante ansioso pelo anúncio. Rapaziada. Ai, cara, não vejo a hora de sair o anúncio. Vou ficar caminhão aqui. Já fala aqui, gente, depois, meu Manomex. Bora para a esquerda. Fala nada. E se fosse só isso, Topinha, já estava muito bom. Agora, se liga só que vazaram tudo de uma vez. Olha o chat. Backsplash sim, sim. Escuta a bola, não com os caras do carro. Backsplash e sim, se disse o jogador que estava participando ali do treino. Ih, meu parceiro. São esses mesmo? Bem, a gente já deu várias pistas aí. O que é que você acha? Bem, Topinha, então deixa o like, né? O trabalhão que deu para ser tudo isso aqui para você, meu parceiro. É muita coisa, muita informação. E o GTR, meu parceiro. Quero saber quem é o GTR aqui. Manda uma mensagem para mim aqui. Quem souber que é GTR vai ganhar muita coisa. Vou dar código com força. E mais uma informação muito importante. Por que o LDZ não está jogando o X1 do Elgato, cara? O LDZ, bicampeão do X1 dos Trias. Isso é um ponto a só tentar. E lembra bem que o bochecha é muito próximo ao LDZ. Bochecha fluxo, o LDZ fluxo. Acho que faz sentido também, né? Não sei se competitivamente falando. Até porque o LDZ possivelmente não deu certo em teste na equipe da Noises, tu certo? Bem, é outra análise. É outro ponto que a gente tem que se atentar. Tá forte, meu filho. Até porque a gente vai entrar o bagulho no Free Fire. É que geral evoluiu mesmo, mano. É, o Bak vai ter o time dele lá, pá. Não sei pra onde ele vai, não. Provavelmente vai montar o time, etc. Com certeza vai montar um time bom, né? Porque ninguém quer montar um time pra perder. Não tem nada. Até pra pegar o ritmo. Bak, pô, tava parado um tempão. Então vai ter que ganhar pra pegar esse ritmo novamente. Todo time tá muito bom. Geral quer ganhar. Geral quer ir estudar o jogo. E só recapitulando o tropinho que o Nobru falou. Final do mês vem o anúncio. Eu tive uma reunião ontem. Tive uma reunião ontem. E o anúncio que vocês querem vai sair até o final desse mês, tropa. E outra pista que se encaixa perfeitamente é que o Bak disse que 90% de certeza vai começar suas lives no começo do próximo mês. Ou seja, o anúncio vem um pouco antes e logo em seguida começam as lives. E eu acompanhei o tropinho há mais ou menos por uma semana a live do Serol. Eu reparei que ele começou a usar uma coroa, meu parceiro. Ele não tirava essa coroa por nada. Ele sempre abria sua live, olhava suas skins e não tirava a coroa. Quem é chamado de rei no Free Fire? Sabe quem é? Porque eu não jogo sem camisa. Vou jogar sem camisa hoje, mano. Vou ver Fortal. Vou desculpar o Alambo, tá ligado? O problema é apagar. Oxe, eu tirei uma coroa de rei. Eu não posso. Não pode, não pode. Desculpa, eu não vou tirar. Não vou tirar. Você é coroa de rei? Pô, aqui você vai ver nada e você vai ver um rei, mano. É isso, mano. Vocês são chefes de um rei, pô. Vocês são chefes de um cara, de uma fera, de uma lenda, mano. Como ele disse, tropinha, não pode tirar a coroa. Análise, hein? Pode ser loucura na minha cabeça. Ou pode não ser, né? E aí, tropinha, esses são os ideias dos jogadores. Chabão, pega aí e tira a print disso que a gente vai precisar daqui pra frente. Gente, o Audi, o McLaren, o GTR e o BMW. Eu não consegui o ideia ainda dos jogadores do poste e do Fusquinha, tá bom? A gente precisa saber se são as mesmas contas com nomes alterados ou não, né? Outra coisa também, joga o nome desses caras aí no server avançado, no server gringo, pra ver os nomes deles anteriores, tá bom? Isso aí vocês sabem fazer até demais. Manda pra mim. Beleza? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, tropinha. Lembrando que amanhã não tem vídeo, só segunda-feira, porque é meu aniversário, vou dar uma relaxada, beleza? Muito obrigado pelos parabéns, é isso. O presente é esse vídeo pra vocês. Então, até segunda-feira. Valeu!